Olá pessoal, eu senti uma necessidade de dividir meu projeto e arrependi vários projetos. Em Clare eu chamava de DLL e em Dev se chama WDL. Bom, eu já comecei a fazer esse trabalho e agora eu vou mostrar dos L que eu vou dividir, que seria parte do inventário. Aqui eu tenho meus programas já em inventário. Eu vou copiar eles, vou criar um novo projeto e vou copiar isso para lá porque já está pronto. Assim não precisa refazer. Então, toda vez que você tiver um projeto e quiser dividir é sem problema nenhum. E é muito fácil. Vamos lá. Primeiro eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar esse liber. Aqui eu vou botar onde é que está a minha área do trabalho. E aqui eu vou escrever inventário. Aqui eu só vou continuando. E eu já tenho uma base, então eu vou escolher. Ok. Aqui eu tenho... Eu vou criar uma pasta. Eu gosto muito de dividir em pastas e inventar. Como eu vou copiar tudo que eu tenho lá, não vou fazer nada do zero agora. Eu vou importar. Só que como eu criei uma pasta, eu vou criar uma janela teste. Só para ele quando eu importar ele já cair tudo dentro dessa pasta aqui. Bom, para me importar eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar em projeto, em porta e vou entrar aqui, ó. Um dev elemento. Aqui eu já tenho um projeto que tem todas as minhas informações. Então eu vou começar... Primeiro eu vou marcar tudo que eu vou copiar. Ok. Já estamos aqui daí. No menu... Esse vai ser o menu inventário de onde eu vou chamar mesmo. Como eu estou chamando de programas, eu vou botar aqui um parâmetro. Empresa selecionada. A partir daqui daí eu já posso trabalhar com a... Com as empresas. Isso é mais é para ligar os programas. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho que compilar ele. Já criou a Libra. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui ele, no exe, ele gerou o inventário .dl. Eu digo dll que eu estou acostumado com clero ainda. Eu vou copiar. Vou copiar lá para... Aqui, ó. Como eu... Eu optei por botar... Para achar como chama wdl onde está executável. Por isso que eu faço isso. Mas para mim não seria muito complicado. Eu... Criar um esquema para mim. Copia dll na realidade é wdl. Porque eu estou acostumado com dev. Com clero no caso. Eu adiciono um .bat ali e já ele copia para mim. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o do... Assim me facilita a vida, né. Toda vez que eu compilo o programa. Eu só clico aqui e já está pronto daí. Agora vamos lá para o meu outro programa lá. Agora onde eu tinha inventário aqui. Eu vou apagar eles. Não vai ficar mais dentro da minha pasta principal. Então aqui o que que eu faço? Eu vou escrever externo. O nome da janela que eu vou chamar. Vou chamar a função load wdl que vai carregar a wdl. E vou dar em open menu inventário. E aqui eu estou mandando o código da empresa que eu selecionei para o meu programa para selecionar a empresa. Então eu estou mandando um parâmetro. Vamos executar. Vamos ver se vai funcionar. Aqui funcionou. Os dois programas já estão ligados. O que eu estou mandando assim ó. Para a manutenção. Até para poder dividir o trabalho em equipe. Por exemplo aqui. Vai ser mais fácil eu estou trabalhando em um projeto. E aí uma outra pessoa trabalhando em outro projeto. Assim fica um projeto não muito grande. E ele é bem tranquilo para fazer isso aí. No caso para dividir todo o meu projeto eu fiz isso hoje. Então ficou bem tranquilo. É isso aí pessoal. Até mais.